A CIDADE NOVA 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 O que é isso? 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 E se não está bom, não é grande, não é grande. Eu sou uma graça fortunada, porque não vai morrer. Eu sou um fortunado, porque não cê ninguém, eu vi só. Quando eu venceram, recorreram na terra. Nada como é andá, a fortuna incontra-se ancora. Se verá como é só. Ai, 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 ai. Eu sou uma graça fã que é minha palavra. Eu sou um fonte de lado, porque não sou um fonte de um caminho. Quando vieram e será, recorreram na terra. E a danada do gulando, a foco de eito no centro da E se deve começar a correr a dar o sol A ver, a limpa e a parte de você, né? E se deve começar a correr a dar o sol A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver I try, I try They'll see your light into the wildest shadow I'm climbing in the rain to find me I'm going bye-bye I try, I try I'm never gonna fall, no, that's not me O que é isso? 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 Amém. Amém.